O Hospital Releu Nebe Hala o Tratamento para a paciente de Timaruã-Sira ameaça a rua fila paciente de Sira e a lã-trona de seguida, fulang-ne, da Ministério da Saúde e Sida Ocalo, pagamento. O Hospital Releu Nebe Hala o Tratamento para a paciente de Sira e a lã-trona de seguida, fulang-ne, da Ministério da Saúde e a lã-trona de seguida, fulang-ne, e 주고 ficar com beleza agora. A Palahe Casa, naеждão, da Ministério da Saúde e a lã-trona de seguida com o tratamento. Então, a gente vai ter mais de 400 anos e a gente vai ter uma cura, uma fila mais. E o exercício é bom. O S.A.N., ele vai ter uma alocação do Ministério da Saúde. Ele vai ter uma alocação mais ou menos de 6 milhões para transferência. Mas, afinal, ele vai ter uma alocação que a gente vai ter uma alocação. Então, nós estamos diretamente com o uso de finanças. O Ministério tem que fazer o documento, verificar o documento, e verificar o documento, e verificar o documento, e verificar o documento, e verificar o documento de finanças central, onde nós temos o número de pessoas, o número de pessoas, onde nós temos o número de pessoas, e nós temos o processo de tratamento de fila autónoma, e nós temos que ser o processo. O processo é muito tempo, o hospital será livre, onde é a AIDS, e nós temos que ser o processo de fila de 30 de setembro. Nada, o paciente deve ser o tratamento e o hospital raíliur-hamutu, o paciente deve ser en relato de transferência para raíliur-hamutu, e o paciente deve ser em relato de transferência para raíliur-hamutu. Desde Timor-Leste a Sinacordo, o hospital raíliur-hamutu, o paciente deve ser en relato de transferência para raíliur-hamutu, e o paciente deve ser en relato de transferência para raíliur-hamutu. O paciente deve ser en relato de transferência para raíliur-hamutu, a maioria sofre moros-fuan, o cancro não é estruc. Santina de Jesus, Adérito Siménez, Gémen. Santina de Jesus, Adérito Siménez,